E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Gran Turismo 7. Bora continuar nossa jogatina, agora é a parte número 10, então let's go, vamos que vamos aí, continuar esse jogo épico, jogando, trocando uma ideia de buenas, conversando sobre assuntos diversos e jogando um game, né? Vamos aqui no café, parabéns por vencer o campeonato europeu, tô comendo um salgadinho aqui pra dar uma... Hum, coleção Ford, foi o que eu falei no vídeo anterior, né? Quando a gente ganha um prêmio no final de um campeonato, normalmente a gente ganha um carro e tal, dá mais ou menos pra saber qual vai ser o tipo de corrida que a gente vai enfrentar, né? A Ford foi a primeira empresa do mundo a produzir carros em massa e tem 120 anos de história. Caraca! Esses três carros tem a potência que você esperaria de uma máquina americana. Pegue os carros e depois volte aqui. Já me acostumei com esse... Modo carreira e história aqui, né? Vou aumentar um pouquinho o som do jogo. Não sei se eu vou precisar comprar algum carro ou eu posso participar com os carros que eu já tenho. Terceiro colocado é o superior. Picape. Colocar de carro. Nossa, nenhum carro dá pra participar disso aqui, mano? Ixi, maria. Pera aí. Vamos pra outra. É aqui mesmo? É. Carros de estrada. Nenhum carro. Nossa, eu vou ter que comprar uma picape, então, da Ford ou da Toyota, né? É isso? Bom, aqui não dá pra participar também. Isso é normal, né? O jogo faz isso pra gente poder... Pra gente ter que comprar um carro. E aqui? Vem, vamos lá. Vamos comprar um carrinho. Hum... Provavelmente vai ser uma picape. Brand central. Ah, barato, mano. 55 pila. Tem mais algum? Acho que é só esse mesmo, né? E da Toyota. Toyota. Tundra. 421. O outro parece ser melhor, né? E mais barato também. O carro é melhor e mais barato. Então, vamos lá. Vamos na... Vamos na América mesmo. Pegar aqui um Ford. O Raptor. 434. A cor. Pretona, meu querido. Vrau. Carga pesada. Mais um troféuzinho gostoso pro papai. Qual que é esse troféu que eu peguei agora? Comprou uma caminhonete. Opa! Era o carro que eu ia ganhar, né? Deixa eu ver aqui qual que é a potência que a gente pode deixar o carro. Se dá pra gente mexer nele. Ah, era esse aqui, mano? Mano. Peraí, mano. Peraí, mano. Peraí, que agora eu me perdi um pouco. Tá, é aqui mesmo. Terceiro colocado. Por que que saiu ali a... Ah, entendi. Porque eu tenho que... Puta, tipo de pneus. Eu vou ter que... Tipo de pneus. Vou ter que mexer no carro, mano. Cara, isso é bem grande turismo, né, mano? Você tem que mexer no carro pra você participar de uma corrida. Aqui, ó. Não, não é aqui não, mano. É aqui mesmo. Perra. Isso. Dá pra... Não, não é aqui mesmo. Eu não sei quanto que é a que a gente pode usar de potência lá, mano. O máximo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. 480. Pô, daria pra mexer um pouco aí, né? Participar. Pronto. Tchau, 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 tchau. E aí Puta que pariu Ahem Puta que pariu A Tundra né Já que esse aqui é o carro que eu ia ganhar né mano Entendi uma coisa do jogo aqui mano Mas não sei se seria o carro melhor pra eu participar dessa corrida também né A Tundra né Tundra né Tundra né Tundra né Tundra né Amém. 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 Tomar cuidado, mano. Por causa de uma besteirinha aqui, a corrida vai embora, mano. Mas também não quero chegar em terceiro, né, velho? Vou ter que arriscar um pouco mais aqui, senão... Vamos, filho. Puta, acho que faltou um pouquinho de potência agora, mano. Ah, não! Caralho! Puta, eu não acredito, mano. Olha, perdi, velho. Perdi não, né? Terceiro... É o que o jogo pede, né? Mas eu queria chegar em primeiro, mano. A CIDADE NO BRASILE Tentar novamente, tá bom. O carro que você está dirigindo no momento está equipado com pneus da terra, portanto não pode ser. Ai, que merda, vai. Deixa eu mudar isso aqui. Normal. Normal. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita! Filho da mãe! Legal a tela limpa assim, né? Vai precisar frear ali. Aqui vai precisar. Mais ou menos. Ai, que merda, mano! Caramba, acelera, velho! Nossa, tinha chance de ganhar. Agora eu não sei, viu? Olha, cara, acelera, mano. Não tem arrancada, velho. Agora foi. Vai se lascar, velho. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Toma Agora o folio de GT ali, ó No meio Toma 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 Tom 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa Cara, ficou muito top Mano, muito top Eu gosto muito desse negócio de tirar foto Pra fazer as thumbnail e tal Mano, que legal Ficou linda Salvar, compartilha aí Ah, mano, esse negócio de colocar Só salva, vai Vamos ver o que tem agora pra nós Tem umas coisas que eu quero fazer Aqui antes de finalizar o vídeo Certo Agora tem aqui umas missões E o vento levou Nossa, logo um bugate ali, mano Aqui tá faltando Duas missões que eu não fiz ainda Próximo vídeo a gente pode ver como é que é isso aqui Deixa eu ver Nossa Mano Deixa eu ver Nossa Viper Ferrari Malandro Próximo vídeo a gente faz isso Tá Tá, o que eu queria fazer Deixa eu ver os carros lendários Mas isso aqui nunca muda né mano Ah, muda sim Agora tem uma Lamborghini aqui 529 mil Tá, eu quero mexer aqui nas configurações Opções Opções Exibição Prioridade de gráficos para Playstation 5 Priorizar traçado de raios e resolução Ah, que legal mano Então tá priorizando a qualidade de imagem Né Saída 120 Assistente de configuração de exibição Era bem isso que eu queria ver né Volume do jogo Dificuldade da corrida Rede Ah, que legal cara Aqui tem algumas coisas que eu não mexi ainda Galera, até bom para vocês verem Função de vibração Alterar a configuração de botões para corridas Não, aqui não preciso mexer Ah, aqui já é de volante Olha que legal Logitech G29 Bacana Perfil É, não é bem aqui que eu queria fazer as coisas Viu mano Eu queria mexer Na questão da câmera Mano Da Quando você entra numa corrida Por exemplo Vai Deixa eu ver aqui Fazer um teste Resultado Pode ser aqui Vai Segundo Trocar Configuração de carro Resultados passados Nenhum Resultados passados Nenhum Caramba cara E essas corridas aqui Que não tem Recompensa máxima 55 Será que são corridas aleatórias Que eu posso correr Para poder pegar dinheiro Ou faz parte de algum cardápio futuro Earth Champions A gente pode fazer aqui Alguns videozinhos Né mano De um por um aqui Europa Bom Por esse video Tá ok Carga pesada Jogamos aí Com os carros Com as picapes Né Para pegar os carros da Ford Espero que vocês tenham Gostado do video Não esqueçam de clicar no like Comentar Compartilhar Para ajudar a divulgar o video E o canal Beleza Caramba Pera ai mano Deixar o video mais completo Vamos entrar aqui Porque provavelmente A gente tem que É Tá vendo Ó Essa própria imagem Eu também poderia usar Como thumbnail Já que é a coleção Ford Né Que é a coleção Ford Que é a coleção Ford Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.